E estamos aqui com mais um mod ProTrux Simulator 2, dessa vez mais uma van, dessa vez não uma Sprinter, mas sim uma van da Renault, que é uma Renault Master, muito, mas muito do hora mesmo. Tô andando agora com esse busão aqui, esse Marco Polo da aviação catarinense, um ônibus muito bonito mesmo, se quiser o download desse ônibus, é só você conferir aqui na descrição do vídeo. Tô deixando o download desse busão aqui na segunda linha da descrição, se quiser ele, só vai aqui na segunda linha da descrição, que você encontra aí o mod desse busão aqui, eu estou agora com a aviação catarinense, porém, existe várias skins, várias viações brasileiras pra esse mod aqui, né, tem várias aí, tem a Cometa, tem a Pluma, tem a catarinense que eu tô usando, tem a Reunida, tem outras viações aí brasileiras, pra esse mod aqui, você encontra tudo aqui, o download do mod com essas skins incluídas já, você encontra aqui na segunda linha da descrição, confere aí que o mod é bem na hora mesmo, por dentro aqui é muito bonito, ó, GPS ali, em geral é um mod bem na hora mesmo, mas vamos embora pegar o mod desse vídeo, que é essa Renault Master, e olha que é um dos primeiros mods da Renault que eu trago aqui, existe poucos, não sei porquê, mas existe bem poucos mods que substituem alguma coisa da Renault no jogo, porque eu não sei, mas na maioria das vezes quando você instala um mod de carro, ele substitui alguma marca, talvez um caminhão, um Volvo, um Scania, um DAF, ou instala outro caminhão, substitui um DAF, substitui uma Scania, substitui um Volvo, mas dificilmente algum mod substitui um veículo da Renault, isso é legal, agora temos um mod novo aí que substitui um veículo da Renault, mas eu não sei porquê, a galera prefere fazer mods em cima de outras marcas do que o veículo da Renault, tipo, os caras vão lá e fazem o mod da BMW, não tem BMW no jogo, os caras vão lá e colocam, digamos, a BMW, substituindo algum veículo da Volvo, substituindo um caminhão da MAN, algo do tipo, como esse busão aqui, esse busão é da Mercedes, é Marco Polo, né, mas ele substitui aí um veículo da Mercedes-Benz, substitui um ônibus da Mercedes-Benz, mas vamos lá então, Renault é uma marca muito boa, claro, e claro, esse mod da Renault substitui, claro, um veículo da Renault, porque tá na loja da Renault, eu tô com alguma carga, deixa eu ver o dia que tem a loja da Renault, tem aqui, visitar, eu desejo ir na concessionária, exatamente, vamos lá então, olha só que mod top, e tem vários acessórios também, tem interior, tem som, tem muitos acessórios, não é um mod brasileiro, foi um mod feito, eu acho que por russo, eu sei que é um mod aí numa linguagem muito louca, muito estranha, muito estranha mesmo, mas tá bonito, hein, tá bonito demais, eu não sei como é que tá por dentro, não sei se tá perfeito como que era a Sprinter, né, tem o mod aí da Sprinter do Sedex, de Escolar, ou da Polícia Federal, ou ela sem skin nenhuma, que tava muito louca, se você não viu ainda, tava muito bonito, muito perfeito, se você não viu ainda o mod da Sprinter, Escolar, eu tô deixando o link dele aqui na terceira descrição, dá a conferir, é que vale a pena, é uma Sprinter tipo, muito, mas muito perfeita, muito bem feita mesmo, se você não viu ainda, confere, que vale a pena, e vamos ver se essa Renault aqui está bonita, está na hora, ó, por dentro parece que tá legal, já mostro por dentro, ó, não, voltei primeiro, ó, Ó, a física tá legal, a roda tá perfeita, pneu perfeito, pisca certinho, outro pisca também tá certo, vamos escutar o som, é, o som parece de caminhão ainda, mesmo assim tá muito legal, tem um engate aqui, se você quiser colocar uma carga, né, quiser colocar um mod de reboque, pode estar colocando um mod de reboque também, Ele tem um engate também na sombra, deixa eu fazer a curva aqui, pegar só ali, ó, dá pra ver melhor agora, ó, mod de engate, aqui, eu ligo o pisca, ele liga aqui atrás também, tudo perfeito, só estranho que a sinaleira é meio alaranjada, ó, não é que nem no Brasil que a sinaleira, é, é vermelha, a sinaleira aqui é alaranjada, Aí, uma curiosidade, você sabe o que significa essa placa aqui? É, a placa, ah, com aqui um risco no meio, tipo essa aqui tem dois riscos no meio, tem um X, né, tem um risco ali, dois riscos, ah, no meio do E, A placa com risco só no meio do E, é proibido estacionar, acho que a maioria deve saber disso, né, quando você tem uma placa com apenas um risco no meio, é proibido estacionar, Mas você sabe o que que significa essa placa aqui? O que que é essa placa aqui diz? Essa aqui que tem dois riscos no meio, ela significa algo a mais do que proibido estacionar, Quem souber, diga aqui nos comentários, daqui a pouco eu conto, diga aí nos comentários, posta aí nos comentários agora, se você sabe o que que é, ou se você acha o que que é, Que significa aquela placa ali, com dois riscos em cima do E, daqui a pouco eu conto o que que é, mas já vai postando nos comentários aqui, o que que você acha? Bom, vamos lá, ah, aqui na cabine não tem nada, chassis não muda nada, motor, temos aqui, transmissão na verdade, aqui tem uma transmissão, motor, tem aqui motor de 82 cavalos, Ou motor 2.5, tem motor aqui ó, dá pra ver que tem todos os motores disponíveis realmente pra essa van aqui, tem um motor 1.9 de 82 cavalos, é pouco hein, 82 cavalos pra um veículo de carga, é bem pouco né, é pouco, 82 cavalos pra um veículo de carga, é bem pouco né, deveria ser um pouco mais, claro né, deve ter limite de carga, Tem aqui 2.5 né, motor 2.5 litros de 100 cavalos, e temos também aqui um 3.0 ó, um motor 3.0 de 136 cavalos, ou um motor 2.5 também de 145 cavalos, Eu vou colocar um 3.0 de 136 cavalos, perfeito, ah, aqui nem vou mexer, o interior por dentro tá muito bonito, espero que esteja funcionando perfeitamente também, Mas a modelagem tá muito bonito mesmo, pintou, dá pra mudar as cores, daqui a pouco eu mexo nas cores, parece que tem alguns acessórios também, Alguns não, um monte, o que que temos aqui? Tá, aqui ele coloca uma, um giroflex ali em cima, eu não tô entendendo, o que que é isso aqui? Tá, aqui dá pra colocar buzina, dá pra colocar mais alguns acessórios, acessórios ó, tem acessórios aqui de outros modos também, Mas dá pra colocar buzina aqui, eu não vou colocar, só não entendi que caramba é essa aqui, isso é um giroflex será? Bom, não vou colocar isso aqui não, não vou colocar, o que temos aqui? Ó, tem uma antena legal, deixar uma antena instalada ali, provavelmente é antena de rádio né, não de rádio de escutar, mas sim rádio de comunicação, Temos lá dentro, ele colocou um pinheirinho ali, ele botou um pinheirinho ali ó, só aqui assim ó, dá pra ver aqui, ele vai adicionar um pinheirinho ali ó, Mínima coisa, tem a placa normal que temos aqui, um laptop, onde é que ele colocou? Olha só que na hora, colocou um laptop, um notebook ali em cima do banco, temos isso aqui, isso aqui ele colocou um pinheiro ali, Só objeto decorativo mesmo, tom tom, tom tom no negócio, é o GPS, o tom tom é o GPS, vai, deixa o GPS instalado, Olha só quantos espelhos, uma variedade imensa de espelhos, vou colocar aqui na cor do veículo, Legal em muita personalização, olha, colocou uma pequena luzinha, é a luz, ó, colocou uma pequena luz aqui no para-choque, Nem vou colocar, dá pra instalar duas luzes aqui ó, luzes LED, nem vou tá colocando, temos também faroletes, não vou colocar também faroletes, Não é necessário, pneu, pneu acho que é só isso aí né, não tem nenhum pneu personalizado, posso colocar outros, Ó legal, você pode colocar pneu do caminhão e ele se adapta ó, dá pra ver que na hora o mod ele pegou e reduziu o pneu do caminhão Pra poder ficar proporcional ao tamanho que deveria ser, legal em, nossa muito legal, primeiro mod que eu vejo que faz isso, Que é pegar o pneu do caminhão que é bem maior e reduzir ele pra deixar proporcional ao tamanho do pneu aqui, Da hora em, mas eu vou deixar o pneu aqui da Renault mesmo né, tem até o logotipo da Renault no meio, Tem o pneu aqui, ah não, ele não adapta né, o pneu ele continua bugando, o pneu aqui, original do jogo ele bugou, Porém a roda mesmo, vocês viram que ele reduz né, isso é uma coisa bem legal, ele deixa aqui, vamos ver se atrás também ó, Você pode colocar outras rodas que ele reduz e deixa proporcional, essa aqui bugou claro, ficou bugadão, Mas melhor coisa é deixar a roda original, ah, o que mais temos aí, acho que é isso aí, não, tem mais coisa pra personalizar aqui, Tem aqui, que é a carga que eu coloquei, onde é que eu coloquei alguma coisa que eu não tô entendendo, nem vi, Coloquei alguma coisa aqui, onde é que é, sei lá o que eu coloquei agora caramba, não faço a mínima ideia, Coloquei alguma coisa aqui, talvez dentro do negócio, bom não sei, o que temos aqui? Parece que eu tô colocando alguma coisa dentro do veículo, dá pra ver aqui, dá pra ver não? Ah sim, agora sim, perfeito ó, dá pra ver, você pode deixar vidro, pode deixar, digamos que é um tampão né, Uma coisa pra não deixar ver o que tem lá dentro, e uma coisa que fecha também na cor do veículo, eu vou deixar vidro, E agora sim vamos trocar de carga, que lá era carga então, vamos ver se é carga mesmo, Olha lá, tem umas caixas, exatamente ó, poucas caixas, menos caixas ainda, e um monte, tem diferença aqui, Vou deixar só um pouco, vai, tá bom assim mesmo ó, ah, vou usar nos correios aí, pode ser assim mesmo, Acho que é isso aí, o que eu coloquei agora? Coloquei alguma coisa lá pro outro lado, Mexi, não sei o que mexer, vou confirmar o pedido, tem alguma coisa mais por dentro pra fazer, Já coloquei laptop, já coloquei GPS, aqui no PX, tem o rádio, aqui é exatamente, ó, a antena que eu coloquei ali em cima, Era a antena aqui do rádio né, a antena do PX, que é conhecida aqui no Brasil, que é o rádio de comunicação, Vou colocar a pintura legal, dá pra botar a pintura personalizada, vou colocar aqui um amarelo, pra ser descorreio, Pronto, vou colocar um amarelão aqui, não tão claro, assim mesmo ó, confirma o pedido, E bora viajar com essa van da Renault muito, mas muito da hora hein, que mod top, que mod da hora, Já vou tá mostrando pra ver como é que tá por dentro, vamos ver, ó, perfeito hein, só câmbio né, Parece que o câmbio tá de qualquer jeito ali, tá um pouquinho estranho, essa parte do câmbio ali né, Parece que ele tá voando ali, a parte do câmbio, mas mesmo assim, o painel tá muito bonito, O volante vira perfeitamente, GPS tá perfeito, o laptop ali no meu notebook também tá perfeito, Em geral, mais um mod muito, mas muito legal aqui pro jogo, Velocímetro funciona, conta giro funciona também, pisca no painel funciona, Farol, farol também lhe aciona no painel, luz alta também mostra no painel, Em geral tá tudo muito bonito, mais um mod aí muito bom aqui pro jogo, E depois, claro, confere aqui na descrição do vídeo, na segunda linha, O mod aí do busão, que é um ônibus muito da hora mesmo, esse ônibus do Michael Polo, E também confere na terceira linha aqui da descrição, o incrível mod aí, Da Mercedes-Benz Sprinter, que também tá muito, mas muito bonito aqui pro jogo, O legal da Sprinter é que ela tá com várias skins, tem skin da Polícia Federal, Tem skin escolar, tem skin dos Correios, tem também a Sprinter sem skin nenhuma, Então confere aí que é outro mod de van, muito, mas muito legal aqui pro jogo, Que vale a pena se dar uma conferida. Deixa eu fazer a curva aqui, ó, o ronco tá legal também, Bom, essa placa aqui que eu falei, essa aqui ó, não foi essa que eu falei, Mas essa aqui é proibido de estacionar, Um E com risco no meio, proibido de estacionar, Porém aquela outra lá, vamos ver quem acertou aí, Aquela outra significa, nem eu sabia, descobri só há pouco tempo, Porque eu tô fazendo descola, mas o esqueleto daquela outra placa É que é proibido estacionar e proibido parar, não pode fazer nada, Tipo essa placa aqui, você não pode estacionar, Porém, é permitido o cara pegar rapidamente, Claro, se não for atrapalhar o trânsito, né, Se o cara for atrapalhar o trânsito, não pode, Mas se não for atrapalhar o trânsito, tiver um trânsito como agora, Que tá bem calmo, é permitido eu parar, Mas o motorista não pode descer, mas pode eu parar aqui agora, E digamos o passageiro descer, e pronto, É permitido parar, parar que pode, Essa placa aqui, ó, com o E no meio, né, Com o E com o risco no meio, permite parar, Porém não permite estacionar, E aquela outra placa lá, com os dois riscos no meio do E, Não permite nem parar e nem estacionar, Então fica a dica aí, Essa é a placa que tem aqui, mas porém, É no Brasil, né, a gente tá rodando o mapa do Brasil, A gente tá aí no... Que cidade? Estamos aqui em... Não, nem estamos no Brasil, não, Estamos em Ninho, estamos na Europa, Mesmo assim, a placa é a mesma, Então essa placa aqui você pode parar, Se não for atrapalhar o trânsito, é claro, É permitido tá parando, porém, É parar, né, não pode desligar o veículo, E sair fazer compras, Ou desligar o veículo, ir na farmácia, Ou no mercado, ou fazer uma parada rápida, não, O motorista tem que continuar no veículo, O veículo deve permanecer ligado, Que se a polícia passar ali, não tiver ninguém dentro do veículo, Obviamente vai multar, Então o veículo tem que estar ligado, O motorista tem que permanecer ali, Mas pode parar pra alguém descer, Pra talvez descarregar alguma coisa rapidamente, Então a parada pode fazer, Porém não pode estacionar, Enquanto aquela outra placa, Não pode nem parar, E nem estacionar, Fica aí a curiosidade, E eu acho que ela tem carga também, Eu não tenho certeza, Vamos ver isso agora, Eu acho que esse mod aqui tem mod, Junto com ela vem o mod de carga, Vamos conferir? Vamos ver se tem algum mod de carga pra ela, Aparentemente não, Vamos dar uma olhada pra cá, Também não, Que na Mercedes-Benz Sprinter lá, Tinha uma carga que vinha junto, Era bem na hora você poder usar ela pra transportar cargas, Mas aparentemente aqui não vem carga nenhuma, Estou dando uma passada rápida aqui, Mas não estou vendo nenhuma carga, Dá pra vir por aqui também, Temos aqui em sobre, Navegadores de cargas, E temos aqui, Se tiver alguma carga vai estar aqui, Acho que é mais fácil aqui, Não, não é essa, Aqui tem um nome diferente, Eu só vou produzir um nome diferente, Tipo, Acho que tem o nome certinho, É do jogo mesmo, Vamos ver essa aqui, Essa aqui é de passageiros, Também não é a dela, Acho que não tem não, Tem um cider cortina, Vamos ver qual é que é essa aqui, Bom, Acho que é o mod de, Dessa van não possui carga, É, Não tem não, Acho que não tem não, Talvez esteja com o nome certo aqui, Mas eu acho que não, Passar rapidamente, Acho que ela não vem com o mod de carga junto, Porém você pode estar usando, O mod de carga da Mercedes-Benz Sprinter, Pra ela, Bem provável que dê certo, Porque é o mesmo engate, Mesmo assim, O mod tá muito, Mas muito legal, Mesmo aqui, Mais um mod muito diferenciado pro jogo, Que vale a pena você colocar aí no seu jogo, Pode ver que o negócio anda pra caramba, E a física, né, A física dela tá muito boa mesmo, O cara pode acelerar aqui, Ela se mantém muito firme no asfalto, Olha a buzina, Que buzina feia, Que feiura de buzina, Olha o negócio anda, hein, Olha lá, 130, Eita, Nós o negócio anda demais, 135, Vai 140, Aqui é sedex, Mandou, Chegou, Mandou, Mas às vezes chega quebrado, Chega, Mas mandou, Chegou, Vai, Mandou, Chegou, Reduz, Vou furar, Vou furar, Vou furar a Federal aqui, Vou furar, Vou furar o Perájda, Vou furar aqui, Federal vai, Vai passar, Vou furar, Vai, 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 Furei, 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 Não é permitido, Não dá pra furar o Perájda não, Tá bem na hora mesmo, E andem, Também aí, Motor 3.0, De 200, 200 não, De 140, Não, 130 e poucos, 130 e poucos cavalos, Tá andando demais, Uma carga leve, Olha atrás também, Pouca carga, Tá andando muito, Não venci a curva, Eita, Segura vai virar, Não virou, Oh, Fazer quebra de asa, Ih, Olha o grauzinho, Senti o grau, Senti o grau, Isso, Senti o grau, Parabéns, Só, Ele dá pirueta, Mas ele despirueteia, Nossa, Que palavra bonita, Ele dá pirueta, Mas ele despirueteia, Caramba, Palavra tipo, Linda, Ele dá pirueta, Mas ele despirueteia, Não despirueteia não, Ficou capotado, Ficou capotado aqui mesmo, Legal, Alerta agora, Mas vou finalizar esse vídeo por aqui, Se você não for inscrito no canal ainda, Inscreva-se, Muito obrigado por assistir, É claro que o download desse mod, Você encontra aqui na descrição do vídeo, Não esqueça de avaliar o vídeo, Confere na segunda linha o mod do ônibus, Confere na terceira linha o mod aí, Da Sprinter da Mercedes-Benz, Que também é outro mod de van, Muito, Mas muito legal, Que vale a pena você conferir, Tô deixando aqui a Sprinter da Mercedes-Benz, Escolar, Confere aí que tá bem na hora mesmo, Caso não for inscrito no canal, Inscreva-se, Me acompanhe no Twitter, Me acompanhe no Facebook, Meus perfis estão aqui na descrição, Me acompanhe aí, Pra você se manter mais informado, Sobretudo, Muito obrigado por assistir, E, Download aqui na descrição, E, Tchau! E, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.